Fala galera, beleza? Aqui fala, eu sou o meu curioso e bom galera, eu já trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou falar sobre os planetas mais assustadores do mundo Antes de falar sobre os planetas mais assustadores do mundo, deixa seu like, se inscreva no canal Ative o sininho pra não esquecer nenhum vídeo e fale nos comentários Então, bora pro vídeo Kepler-78b Kepler-78b é um exoplaneta que fica a 400 anos-luz de distância da Terra O Kepler-78b é um pouquinho maior do que a Terra, tendo uma massa um pouco maior do que o nosso planeta Terra Ele foi o planeta mais perto do Universo Então, perto... Ó, só... Mercúrio é o planeta mais perto do... É o planeta mais perto do Sol aqui no Sistema Solar Ele fica a 57 milhões... 57 milhões de quilômetros do Sol E os anos do Mercúrio duram 88 horas Não, 88 horas não, é 88 dias Mas o Kepler-78b, ele fica 1.6 milhões de quilômetros perto da sua estrela Ele não sabe como esse planeta... Ele nasceu tão perto da sua estrela mãe Ele obita uma estrela parecida com o nosso Sol Chamada Kepler-78 O Kepler-78b, ele tá bem perto Tão perto que ele vai ser engolido O Kepler-78b, ele vai ser engolido pela sua estrela há 10 milhões de anos E também, ele tá pertence firme na sua órbita E ainda não foi engolido na sua estrela Pertence firme lá E o exame do Kepler-78b dura 9 horas GJ-123b O GJ-123b, ele fica a 48 anos luz de distância da Terra E fica na constelação de Viúco E possui 6 vezes a massa da Terra e 2,6 raio Mais raio da Terra Descoberto em 2009 O planeta é completamente todo de água Os eutrãos, ou seja Os eutrãos, ele seja um planeta de oceano Sua atmosfera são de 200 quilômetros de espessura Ou seja, sua gravidade é tão grande Sua gravidade é tão grande Que pode destruir qualquer coisa Que a gente vê lá nesse planeta 3-2b 3-2b é um exoplaneta que não é recomendado Que tem medo de escuro Ele é o planeta mais escuro do mundo Ele é tão escuro de seu Ele é tão escuro do que o cavão E a cor preta mais escura Que os humanos fez É um escuro que pode ver É um escuro tão escuro Que a gente pode ver E tem um vermelho ali O 3-2b, ele não é pequeno não Ele é duas vezes maior do que Júpiter Ele fica a 750 anos-luz de distância da Terra Na constelação de Draco Ele é considerado o planeta mais escuro E ainda é considerado o planeta mais escuro Até os dias de hoje Os anos do 3-2b é 59 horas Para formar um ano nesse planeta Eles não sabem por que não sai nenhuma luz Porque a formação desse planeta Ele teria de um gás Que pode tirar a luz E suga a luz Para não iluminar esse planeta A Terra ilumina 30% Para a nossa estrela Sol Mas nesse planeta É menos de 1% iluminado Ou seja, não ilumina quase nada Mas esse planeta É muito quente Chega nas temperaturas de 982 graus Celsius E fica a 4 milhões de quilômetros Pela sua estrela Rasp-12b Ele fica a 870 anos-luz De distância da Terra Ele não é pequeno não O Rasp-12b Ele é maior do que o nosso planeta Júpiter Ele obita uma estrela Rasp-12 Na constelação de Origa Na constelação de Origa A Rasp-12 Essa estrela tem uma massa similar ao nosso Sol Rasp-12b Ele tem 48% maior que a massa do nosso planeta Júpiter E o seu ralho é 80% maior Rasp-12b Ele obita muita parte da sua estrela mãe Ele sofre muitas temperaturas Ele sofre também muito Ele sofre muito a gravidade dele Sofre muito Ele fica completamente deformado Esse planeta Parecendo uma bola de futebol americano A Rasp-12 está devorando o planeta Rasp-12b Menos de 10 milhões de anos Ele vai estar completamente devorado O Rasp-12b E pertence firme na sua órbita dele Planeta de Pulsar Ou também conhecido como PSR 1719 e 1438b É um exoplaneta que obita uma estrela Pulsar O que é um Pulsar? Pulsar são estrelas de nêutrons super densa e compacta Esse planeta está bem longe Está a 4 mil anos de luz De distância da Terra Na constelação de Serpente O planeta de Pulsar Ele tem uma massa parecida com o nosso planeta Júpiter Porém, ele é Ele tem uma massa parecida com o planeta Júpiter Mas 20 vezes mais denso Só imagina Desse planeta Pulsar Só imagina você dormir E passar assim um ano É Esse planeta Pulsar Usando esse planeta Durando 2 horas e 10 minutos Seria uma loucura lá E também a estrela E a planeta Ele dá uma rotação de 10 mil Rotações por segundo O planeta de Pulsar Fica a uma distância muito curta Da sua estrela 600 mil quilômetros 600 mil quilômetros De quilômetros Da sua estrela O planeta de Pulsar É principalmente feito de carbono E um oxigênio desconhecido ainda Os astrônomos e os cientistas E pode ter carbono E tem carbono lá Mas pode até chamar Pode até chamar De planeta diamante Que também sofre muito de diamante Antes de começar a falar Antes de começar a falar Pelo outro planeta O que são exoplanetas Ou exosolares São planetas que obitem Uma estrela Não do nosso sol Que obita outra estrela De um outro sistema planetário Mas é o que são Pulsar Ou planeta de pulsar São estrelas de nêutrons São estrelas de nêutrons Que tem uma força gravitacional Obitem essa estrela É E pode obter Pode obter Perto dessas estrelas Por isso que são chamadas De planetas de pulsar Lembrando que eu tô dando Só um resumão Isso Se eu explicar com mais detalhes O vídeo ia ficar muito grande Tá pessoal? Porque o vídeo ia ficar muito grande Chegamos no planeta Mais assustador Tessa lista Ou também conhecido como O devorador De planetas E tá aqui um material Um cosmeto Igual Uma gosma Sabe? Que ele tava dando Essa gosma Ainda desconhecido Lá em cima Desse planeta E se transformar Pequenos detritos E se formar Pequenos detritos Esse planeta Que ele vaga Perdido no espaço Mó 2009 E fica a 20 mil anos Luz De distância Chega da Terra Na constelação De escopião Que esse planeta Obita Uma anã vermelha Chamada Moa 2009 Que ele possui Dez vezes Ele possui Dez vezes Maior do que a Terra Dez A massa dele É dez vezes Maior do que a Terra É o único planeta Que come Que absorve coisas Que já encontraram Que encontraram Uma colisão Com o planeta Com o Moa 9 Com o Moa 9 Em 2009 B Que o Moa Absorveu O planeta Ele não sabe Que o Moa 2009 Ele Moa 2009 Ele não sabe Que qual é a composição Desse planeta Ele acha Que seja Um material Biológico Que se alimenta De qualquer coisa Se a Terra Conviste com ele Até Simples Nem Simplesmente Ele ia ser Ia ser Engolido Pelos Planeta Gosmento Uma Possível Um Objeto Fámo Uma Um Um Cometa Famoso Que teria Chance De ter vida Extraterrestre Ou Moa Moa Não Comenta Não É um Asteróide Interestelar Ou Moa Moa Ele acha Que pode ser Um Sabe Uma coisa Alienígena Que vem aqui Isso Eu vou falar De um outro Vídeo Disso Sobre o Moa Moa Então Galera Esse vídeo Vai terminando Por aqui Espero Tenham gostado Se gostou Já deixa aqui De like Se você 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 Você